Mais um dia passado na praga da má vida Acordar ressacado na casa de uma amiga Digas doupados deitados na cozinha Nigas enrolados no quarto com bandida Desvi até o cais que o Braca me devia Telefones ligado, ninguém me atendia Mais um dia de viva Na correria, a correr atrás do que eu não sei, nigga Viver na cidade é caro, é ruim Fome e vaidade não é para mim Sebi o barco alto para fumar ruim Apanhei o autocarro para perir Se crescer fosse fácil, nigga Não havia tanto homem puxo E há rapaz, há tempo para tudo O tempo é passado, presente, futuro Há tempo a rodar, correr no mundo Há tempo a voar e bater no fundo Mas o tempo está a andar e o tempo é curto Já é tempo a ser adulto Lá no bairro não é nada especial Nigas, passa o dia todo no quintal Lá no bairro não é nada especial Nigas, passa o dia todo no quintal Rodas, jovens, trito atrás do Ero-Ero Quando corre mal, desmuro Tu és preso aí, velho Ontem vi a tua cara naquela fotografia Nós lá na praia, deitados na pragaria Miúdas e rapazes que ninguém conhecia Vinham de todo lado fazê-nos companhia Ainda sinto no ar aquela nostalgia A brisa do mar, a brasa na baía Foram bons tempos, os melhores da minha vida Mas eu sei que esses momentos não voltam, nigga Hoje, niggas, não se falam Tornaram-se inimigos Muitos emigraram, ganharam juízo Alguns foram cedo demais, meu amigo Outros ficaram presos na praia Para sempre perdidos Um dia eu conheci o meu amor Lá no mirador da Damastor Eu já não me lembro o que é que a gente se zangou Mas fiquei contente quando ela se casou Eu acho que onde um gajo é um gajo fixe Há pessoas que fazem tudo para te ver feliz Mas um dia essas pessoas vão embora, G Porque elas deixam de acreditar em ti Lá no bairro não há nada especial Lá no bairro não há nada especial Niggas passam o dia todo no quintal Brota-se-corren em strita, atrás do EO-ERO-ERO Quando corpo mal Risk morto Oi expreso Brota-se-corren em strita, atrás do EO-ERO-ERO Quando corpo malatures mor Do eles presto Brota-se-corren em strita, atrás do EO-ERO-ERO Quando corpo mal hash morto Oi expreso Oi expreso Hoje me fireworks Boa noite, bimbo